Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Que estão em outras partes do Brasil e do mundo Então todo mundo ficou muito indignado Nós custamos acreditar com o que aconteceu Familiares e amigos do engenheiro realizaram o protesto Para cobrar mais celeridade das autoridades responsáveis pela investigação do caso Eles também querem mais rigor por parte da justiça Com todos os envolvidos nesse crime Até agora o crime está cercado de mistério Seis pessoas foram detidas suspeitas do crime E todas já depuseram na delegacia Mas as versões divergem entre os acusados O que a gente espera da justiça do Amazonas É que realmente eles consigam fazer o trabalho deles Que ao final do inquérito que seja revelada a verdade Não é só a família que espera um desfecho Toda a sociedade manauara que está acompanhando esse caso Quer realmente saber o que aconteceu O que motivou e quem fez isso Tá certo meu povo? Olha só Agora a gente fala de um caso triste de violência em família Que terminou em morte A polícia prendeu três homens suspeitos de matar o próprio tio Essa é a situação dos primos Cadê Ricardinho? Qual é o nome dos camaradas? Esqueci o nome dos camaradas Mas coloca aqui pra mim Uma música sertaneja Tem aí Ricardinho? Uma música sertaneja? Não De sertanejo pra pagode Ricardinho Meu amigo Que situação Não tem nenhuma música sertaneja Não deixa eu dizer uma coisa pra você Você vai saber daqui a pouquinho Coloca a matéria no ar Daqui a pouco eu te explico essa situação Coloca aqui pra mim Levi Maciel Marques de 19 anos Liandrio Silva Mota de 20 anos E Liandrio Silva Mota de 19 anos Foram presos em cumprimento de mandado de prisão Durante a operação Primos Eles são suspeitos de matar o tio deles Dione Carvalho da Mota de 38 anos No dia 1º de janeiro deste ano Também tivemos a informação Que os três autores do homicídio Estariam em determinados locais Em determinados horários do dia E com os nomes dos mesmos Então entramos em contato com a DHS Para saber se de fato existia Alguma investigação em concreto Quando o Dr. Charles então disse Que de fato existia E possuíam os mandados Logo então estabelecemos Uma operação policial O crime aconteceu no bairro Coroado Na zona leste de Manaus O verdadeiro alvo desse trio Era o primo deles Identificado como Jonathan O motivo é porque o jovem Teria cogitado se filiar A uma facção rival Então os irmãos Liandrio e Liandrio Acabaram contratando os serviços de Levi Só que no momento da ação criminosa O tio deles de 38 anos Tentou interferir para salvar o filho E acabou morrendo São pessoas extremamente perigosas O Liandrio já responde a outros crimes Inclusive latrocínio Um dos suspeitos confirmou a intenção De matar o primo Eu vou matar meu primo Não foi meu tio não Os três vão responder por homicídio E já estão no centro De detenção provisória masculino Obrigado Bárbara Mitoso Agora que situação né minha gente Deixa aqui os dois no foco Aqui ó Liandrio e Liandrio A dupla sertaneja do crime A cada corde você vê uma morte Que situação meu povo É Mataram o camarada Iam matar o primo Por causa de facção Que estava entrando Com uma outra facção Para você ver o nível O nível de amor em família Que os camaradas têm Aí o pai não quis deixar E acabou sendo morto Pelos próprios sobrinhos E mais esse camaradinho aqui ó Que situação minha gente É É É Tudo 19 19 anos 20 anos Pelo amor de Deus gente Olha só Onde estão parando Né O futuro Os futuros aí Pai de família Os futuros aí Constituintes de famílias aí Os camaradas que vão constituir família aí Olha só o futuro da nossa juventude Né Entrando por crimes Desde cedo Aí Vem alguém dizer pra mim Depois baixinho Que camaradinha que tem 16 anos 17 anos Não sabe o que é da vida É Quer dizer que De 17 anos pra 18 Quando ele se torna de maior Né É rapidinho Não Deu vontade de matar Agora ele é assassino Com 16, 17 anos Ele não é assassino não Né 17 anos Ele intera 18 Em dezembro agora De repente ele vira assassino Pelo amor de Deus gente Para com isso Certo Para com isso Vou atender o telefonema aqui Alô bom dia Bom dia Meu amigo você já tá no ar Pode falar Eu quero só fazer uma denúncia Logo cedo Porque não vai poder ser vendido Né Então não adianta Eu sei que eles roubam Para trocar por uma Uma pedra de crack Ou por um bagulho Qualquer dessas drogas aí Mas quer dizer Se arriscam Por tão pouca coisa Tem tanta gente Que tem mais posse De roubar O pobre O trabalhador Lascado Que ganha salário mínimo Um pouco mais E aí ele rouba o celular As pessoas chegam E dando a ligação Faz o D.O. Automaticamente O centro da mão Não serve Tá certo então meu amigo Obrigado aí Pela sua ligação Pela sua audiência Isso daí é a área lá do centro A gente sabe que no centro O camarada que anda pelo centro ali Tem que tomar cuidado Né Tem que tomar cuidado Porque realmente O crime ali Tá complicado É a área da 24ª CICOM Né Do nosso querido Comandante Terto Ele que tá sempre aqui Com a gente Conosco Aqui do programa Na Mira E olha só A gente espera Que as coisas possam mudar Tá meu povo E olha só minha gente Lá no interior do Amazonas Ainda em Presidente Figueiredo Você lembra daquele caso Que nós mostramos aqui No qual um mototaxista Teria sido morto É Em plena estrada ali Que dá caminho Para Presidente Figueiredo Pois é Encontraram o camarada Que foi responsável Que é o suspeito De ter matado Esse mototaxista Coloca aqui na tela Para mim por favor Em uma ação envolvendo As polícias militar Civil e guarda municipal Tiraram de circulação Quatro elementos Na comunidade do Maruaga Que fica no quilômetro 7 Da estrada de Balbina A polícia chegou até eles Através de denúncias anônima Eles estavam numa casa No ramal Pique Azeiro Que fica na mesma localidade Na casa foram presos Ednei Costa da Silva De 21 anos Matheus Pinto Serrão 23 Valdir Alejandro E Nuna Lopes 36 E Lucas Oliveira Das Neves Alencar De 20 anos Dois desses suspeitos Estão envolvidos Com tráfico de drogas Já os outros dois São os principais suspeitos De ter cometido Dois homicídios Aqui na cidade Em depoimento A polícia Matheus Pinto Serrão De 23 anos Confessou ter matado O mototaxista Na semana passada Ele confessou o crime E disse que pegou O mototaxista No centro E fez uma corrida Até a zona rural Quando propositalmente Deixou cair o capacete E quando o mototaxista Parou Ele efetuou Dois disparos Um na cabeça E outro na nuca Matando na hora Adriano Os quatro elementos Estão presos Aqui no 37º DIP À disposição da justiça Eu volto com você Aí no estúdio Obrigado Jackson Salva Terra O homem das cachoeiras De Presidente Figueiredo Meu povo Eu vou pro rápido intervalo Daqui a pouco eu volto Não sai daí não Transcrição e Legendas au